É o Jardim, nem tem É o Jardim no beat, explodiu É o Jardim no beat, explodiu É o Jardim, nem tem É o Jardim no beat, explodiu É o Jardim, nem tem É o Jardim no beat, explodiu É o Jardim no beat, explodiu É o Jardim no beat, explodiu Nem tem É o Jardim no beat, explodiu